Fala, gamer! Eu sou o Nivaldo, seja bem-vindo ao meu canal. Eu tô aqui pra falar sobre jogos na nuvem, tô aqui pra falar de games em geral, sobre vida, sobre desenvolvimento de sistema. Eu trago aqui o que eu achar que é interessante pra você, que é relevante pro canal, que faça, lógico, sentido com o mundo dos games. Hoje eu vou falar um pouco sobre como é ser um gamer adulto. Eu sei que o meu público vai de 17... o meu maior público, né? De 17 a 25 anos, mais ou menos. Tem uma boa fatia que é de 35 a 50 anos. Sim, tem muita gente que é bem perto da minha idade, mas a maior parte é mais nova. E eu tô querendo trazer um pouco pra você da minha experiência, como é ser um adulto, ter família, filha, trabalho, gravar vídeos pra você no YouTube e ainda conseguir tempo pra jogar, galera. Realmente é muito estressante. É isso que eu quero falar hoje pra você. Até você vai entender por que que os meus gameplay, algumas pessoas falam Poxa, Anivaldo, você é muito casual. Pô, Anivaldo, como você não consegue jogar com essa capacidade, com essa habilidade? São poucos jogos, você joga bem? Tem comentário, tudo quanto é tipo. Você vai conhecer um pouco mais sobre mim, vai conhecer um pouco mais como é a rotina e como que um gamer adulto tem que se virar nos 30 aí pra poder se divertir um pouco. Então se inscreve no canal, deixa teu like que eu vou começar a trazer mais conteúdo desse jeito. Se vocês gostarem, se vocês deixarem o like ou comentarem falando que isso é legal, que vocês querem saber um pouco mais da vida. Então vamos lá. Tenho 37 anos, não é novidade pra ninguém. Tenho uma família, né? Eu sou casado. Tenho uma filha, tenho dois gatos. Moro em Curitiba, no Paraná. Trabalho com desenvolvimento de sistemas. Estou de mudança pra Santa Catarina. Então, mais um agravante. E qualquer coisa, assim, como eu trabalho com desenvolvimento de sistema, eu tenho, lógico, o horário comercial que eu trabalho, mas eu sou responsável por um time, sou responsável por vários sistemas. E dá problema, sabe? Então cada vez que dá problema fora de horário, tipo, não posso falar, ah, já passou do meu horário. Não é assim que funciona. Se você quiser crescer na carreira de TI, tira esse esquema de horário da cabeça, galera. Assim, vai dar problema, é fato, e você vai ter que resolver. Se você quiser crescer e ter uma carreira bem legal. E eu sempre fui assim, mesmo quando eu era desenvolvedor, fora de horário, final de semana, cara, deu problema, tava lá pra ajudar. E isso é muito gratificante e ajuda. É muito gratificante também, né? Mas o fato é que dá problema. Então, assim, pela manhã, eu acordo, faço café, tenho a minha higiene pessoal, pego um tempo pra ler notícia, eu preciso me interar não só pro canal, mas pro mundo, né? Como eu disse, sou casado, tenho família, tenho que saber o que tá acontecendo com o país. Tudo com o mercado e tal. Então, eu leio o máximo de notícias que eu posso. Daí já começo a trabalhar, durante o trabalho, tem um monte de reunião durante o dia. Então, você que fica nervoso comigo no Discord, é porque você mandou DM e não respondi, ou demorei pra responder YouTube, desculpa, cara, mas o meu trabalho é prioridade YouTube, né? Eu sempre deixei claro pra vocês que é um hobby aqui pra mim, é um negócio que eu faço porque eu gosto. Então, quando eu demoro pra responder, é porque eu tô fazendo alguma coisa relacionada ao trabalho ou à família. Mas, no geral, eu respondo 100% das pessoas, seja no Instagram, seja no YouTube, seja no Discord. Algumas pessoas já têm até meu WhatsApp, então eu respondo, beleza, tranquilo, só que não me cobre que eu responda na hora, tá? Tem que ir no tempinho ali que eu posso responder. Então, é realmente muito estressante, tem time pra cuidar, tem sistema, tem documento pra ler, contrato pra assinar, às vezes faz call com o fornecedor de fora, tem fornecedor de dentro aqui pra responder, tem, putz, tem muita coisa que acontece no dia a dia. Fora isso, eu tento encaixar ainda família, né, porque eu tô em casa, desde o começo da pandemia eu tô trabalhando em casa, então minha filha parou de ir pra escola e tal, a gente cancelou a escolinha dela, tem que dar atenção, não adianta, às vezes eu faço reunião com ela no colo, às vezes eu paro um pouquinho, vou lá, tipo, o tempo que eu tomava café no trabalho, que eu ia comprar um negócio, 10, 15 minutinhos que eu brinco um pouquinho com ela, dou alguma coisa pra ela comer, leva ela no banheiro, então, assim, tem que cuidar, ela é pequenininha, né, vai fazer 4 anos agora, então é muito estressante. Tem esposa também, mas a esposa é adulta, então é parceira, ela ajuda aí tudo no que pode, tem as coisas dela pra fazer também, então a gente divide bem as tarefas aí, porque tem a casa pra cuidar, tem os gatos, eles não apareceram ainda no vídeo, mas volta e meia no trabalho também, tô fazendo reunião com a filha no colo, com o gato passando, é um negócio maluco. E tem casas especiais, né, deixa eu te falar da mudança da primeira, agravante, pô, tem a casa, tudo isso pra cuidar, e nesse trabalho que eu entrei agora, em Santa Catarina, eu combinei que a partir do ano que vem eu estaria fisicamente lá, então a gente vai ter que se mudar, porque apesar de ser perto, dá umas 3 horas, 3 horas e 20 de viagem, eu não quero ficar na estrada, né, então a gente tá alugando uma casa lá, já alugamos, começamos mudança e tal, é bem estressante, ainda mais com criança pequena, quando eu era pequeno, fazia com a minha família era mais fácil, eu era adolescente e tal, ou então mais jovem, e quando a gente montou esse apartamento, não tinha filha ainda, então foi bem diferente, a gente pode levar o tempo que for, mas com criança, pô, ficar lá, a gente ficou 4 dias, não tinha sofá pra sentar, não tem cadeira, não tem nada, a gente só tem uma cama, internet, cafeteira lá na casa nova, então assim, é bem difícil, é estressante demais, de verdade, a gente perde a cabeça, é um negócio louco, e ter o canal pra gravar, eu tenho que arranjar, eu tava gravando diário, né, até começo de julho aí, eu tava gravando todos os dias, galera, desde novembro de 2020, até julho de 2021, todos os dias, vídeo, 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 vídeo de 5 a 15 minutos, tem mais um tempinho pra editar o vídeo, pra postar, colocar os textos, descrição, leva um tempo, fazer thumb, às vezes eu pagava, né, pra thumb, agora eu não tô pagando mais, então, nesse dia a dia corrido, é muito difícil, já encaixar o YouTube, e daí, tipo, tem outras coisas, tem mercado, tem coisa pra fazer, conta pra pagar, tem um monte de boleto, às vezes tem que sair, tem família, vacina pra tomar, tem que cuidar dos outros, tem um monte de coisa pra fazer, e, fora o YouTube, daí o que acontece? é esse lazer, ah, é meu tempo livre, então, você joga no teu tempo livre, pô, eu tenho muito pouco tempo livre, eu tenho, sei lá, uma hora por dia pra mim, e que geralmente eu gasto no YouTube, e quando eu tenho tempo livre no final de semana, eu gasto com família, eu gasto em casa, ou às vezes eu quero ver um filme, desligar o cérebro, né, é difícil mesmo, e tem a filha, a gente lê a filha pra praça, ou pro parque, porque aqui em Curitiba tem muito parque, muita praça, então, mesmo em pandemia, a gente consegue encontrar no final de semana, um lugar vazio, que ela possa andar, correr, tomar um sol, uma vitamina D pra pé ali, aqui já quase não bate sol, é super nublado essa cidade, então, quando a gente tem um final de semana, a gente tenta ficar fora de casa, porque passa a semana inteira em casa, né, e fora isso, eu sou gamer, eu quero jogar, então, assim, eu tenho meu controle, o que que o Cloud Game faz? Pô, às vezes uma viagem, eu consigo jogar, às vezes eu tenho 20 minutinhos no trabalho, eu jogo uma partidinha, ou então, o YouTube me ajuda muito com isso, né, porque como eu tenho que gravar vídeo pra vocês, eu tava tentando gravar mais gameplay, é o tempo que eu consigo pra jogar um pouco também, né, então, assim, o fato de eu gravar pro YouTube me permite jogar, só que, assim, a galera me pede muito jogo diferente, você vai ler os comentários, tem gente pedindo tudo quanto é jogo, primeiro que eu não tenho dinheiro pra comprar tudo, né, mas os principais, eu compro, geralmente eu vejo o que a pessoa tá pedindo, vejo mais ou menos se tem relevância no YouTube, pra eu poder gravar alguma coisa sobre aquilo, se vale a pena o investimento, né, porque o YouTube me paga muito pouco, tem vídeo que eu ganho 10 reais, então, por exemplo, eu gastei, sei lá, 60 reais pra gravar o Netboom, e eu ganhei esse cão no vídeo do Netboom, sabe, eu fiz outros vídeos que me deram 2, 3 reais, então não paga, não paga a conta, se você virasse membro, ajudaria demais, mas não é todo mundo que tem 2 reais pra me dar, sabe, então é complicado mesmo, o YouTube me dá muito prejuízo, mas eu tento encarar como um hobby, como uma diversão, primeiro porque eu gosto, eu gosto de transferir conhecimento, e quando eu falo transferir, não é só você me assistir, e, poxa, o Nevaldo falou isso, que legal, Antel tá vindo, GeForce Now, o Xcloud, mas eu aprendo com vocês, é uma troca de conhecimento, né, então tem um monte de gente que comenta coisas muito relevantes, tem aquela galera que só comenta piada, besteira, ou xinga, mas tem muita gente que tem uns comentários de 2, 3 parágrafos, ou então que, às vezes escreve pouco, mas escreve algo muito relevante, então o YouTube é muito legal, porque eu tenho conhecido muitas pessoas, tenho aprendido muito com vocês, não só ensinado ou mostrado as coisas. Eu comprei o VideoGui, né, o Xcloud, eu jogo muito pouco, de verdade, às vezes, como eu acordo cedo, porque eu gosto de tomar um café tranquilo, às vezes eu pego esse meu controle, eu nem ligo na TV da sala, eu vou na cozinha tomar um café, e jogo o Xcloud ali um pouquinho, 20 minutinhos, 30 minutinhos, o Outriders, que eu fechei no Xbox, o primeiro jogo que a gente fechou no Xbox, foi o Donut Count, que é aquele de um buraco, que vai crescer, ele comendo as coisas da cidade, porque minha filha amou, gramou, e 2, 3 dias a gente fechou o jogo com ela, mas o primeiro que eu fechei, porque eu queria jogar, foi o Outriders, e eu joguei basicamente em domingo pela manhã, eu gosto de acordar cedo, e a esposa, a filha, e a filha acordam um pouco mais tarde, então todo domingo cedo, eu troquei o meu Globo Rural, que eu adoro assistir Globo Rural, sim, eu sou tiozão, e eu jogava lá, uma, duas horinhas de Outriders, então em 3 ou 4 domingos, e mais alguns cafés da manhã, durante a semana, eu fechei o Outriders, mas eu fiz muita pouca sidequests, sabe, tipo, era só a missão, missão da história, missão principal, missão principal, pra eu poder fechar rápido, e depois, se eu quiser jogar, eu vou lá e faço a sidequests que eu quero, agora habilita PVP e tal, posso fazer outras coisas, mas é, é na correria, The Red Dead Redemption 2, não tô conseguindo jogar, WoW, que eu assinei um pouquinho pra jogar com um amigo, não tô conseguindo jogar, que mais, Cyberpunk, então assim, o Red Dead Redemption 2, eu tenho que fechar ele, é minha meta, fechar o Red Dead 2, trazer mais vídeo pra vocês, pra depois começar o Cyberpunk, porque eu quero ver história, eu gosto desses jogos, por mais que o Cyberpunk tenha bastante bug, ele tem uma história legal, né, eu quero jogar e ver história, é, a série do Fire Cry 5, que eu tô jogando no GeForce Now, o netinho sempre fala dessa série, cara, porque eu não consigo dar sequência nela, eu tô em, sei lá, 14%, 12% do jogo, e o Fire Cry 5 ficou de graça, e esses dias, né, hoje é domingo, acho que até hoje que fica de graça, e o netinho em meia hora, uma hora, passou a minha porcentagem, eu sei que eu faço um monte de bobeira e tal, né, eu fico fazendo umas, tipo GTA, né, eu perco um pouco o rumo da história principal, mas mesmo assim, tipo, eu gravei, sei lá, sete ou oito episódios, mas cada missãozinha, eu tenho que gravar, jogar, editar, então na prática, eu jogo muito pouco, e eu jogo muito jogo, então eu não consigo ficar bom num jogo, sabe, tem jogos que eu, tipo, WoW, Diablo, que eu sou o melhor, futebol, eu jogo um pouquinho, apesar de fazer umas bobeiras aí, jogo de corrida, é legal, eu gosto principalmente da série de 4speed, né, mas eu jogo muito pouco, daí eu comprei o Mortal Kombat 11, pro Xbox City X, é muito bom o jogo, é muito legal, mas eu jogo pouco, então assim, tipo, agora, fechei o Outriders, daí domingo eu jogo umas partidinhas, faço uma daquelas torres, sabe, então aos poucos eu vou jogando e tal, até cansar do jogo, ou comprar mais personagens, sei lá, mas olha aí, MK11 tá muito legal, os Fatalities estão muito adultos, é um negócio absurdo, gente, mas o que eu queria dizer pra você, é que ser gamer, adulto, e com filha, família, trabalho estressante, e ainda gravando pro YouTube, consome demais, galera, às vezes a diversão, você perde, porque você fica tanto querendo jogar, que quando você vai jogar, você joga muito pouco tempo, você fica meio frustrado, ou você passa muito tempo frustrado, porque não consegue jogar, sabe, às vezes você se planeja pra jogar, você planeja fazer uma live, e não consegue, isso é bem frustrante, mas, a gente é gamer, não desiste nunca, mesmo sendo adulto, tô tentando trazer isso pra minha filha, mostrar pra ela que videogame, quando jogado de maneira consciente, é muito legal, beleza? Um pouquinho da minha vida, aí 12 minutinhos de vídeo, espero que você tenha gostado, comenta aí, se você quer mais vídeos assim, eu vou trazendo pra vocês aos poucos, e se tiver alguma parte legal, eu posso detalhar num outro vídeo, eu trouxe só um resumo de tudo, da minha rotina aí, beleza? Valeu, até o próximo vídeo. Tchau.